Fala, meninos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Tiff Puzzle, o jogo dos Stickmans, velho, é onde praticamente a gente tem que descobrir algumas coisas que estão acontecendo dentro do jogo e tentar roubá-las com a nossa mão gigantesca, velho. A gente tem que ajudar o Stickman de alguma forma, sendo ruim ou não, velho. Vamos ajudar ele, vamos ver, desde a parte que a gente parou, praticamente a gente parou no nível 35, existe vários níveis ainda pra gente chegar, olha isso, tanto de nível, velho. A gente tá no 35, ainda tem muitas fases, velho, pra gente passar, então bora jogar no capítulo 35, vamos tentar praticamente chegar no 50, por aí. Vamos avançar bastante e bora lá, velho. Se você é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias do QMD de Ice Scream, Grain, Mr. Meat, jogos de terror em geral e jogos aleatórios assim também. Então se inscreve aí, nunca perdem nenhum vídeo porque são muito legais, velho. E outra coisa, Ice Scream, falta apenas 10 dias pro lançamento. Vocês sabem o que é isso? 10 dias pra lançar o jogo, velho. Falta muito, muito, muito pouco tempo, velho. Então vamos aguardar ansiosamente, porque praticamente quando lançar vai ter vídeo aqui a semana inteira. Vamos lá, capítulo 35, velho. Ok, a gente tem que arrumar um jeito de apertar o botãozinho ali pra gente atravessar. Beleza, pra cá. Ai, não pode bater na parada, velho. Como que eu vou fazer? Ah, é só vir por aqui, ó. Fácil. Fácil, passamos. Praticamente a gente infligiu uma alheia, que não era pra ter feito isso. Uou, zumbis! A gente precisa salvar ela de alguma forma. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É só passar por aqui, velho, ó. Salva, salva. Isso aí, você apaixonou por mim, velho. Já pensou, mano? Pô, cabeça zumbi, você vai lá e você estica a sua mão e a menina tá apaixonada? Seria muito massa. Ok, calma pra cá. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Easy, easy. Roubamos o quadro. É, não é certo fazer isso, mas conseguimos, velho. Ok, ok. Ô, bandido super... Vem pra cá, senhor. Nossa senhora! E ele ainda sentou a porrada no bandido, mens. Ok. Mano, esses bandidos, eu não sei o que acontece, velho. Eles gostam de bater nas pessoas. Olha isso, velho. E outra coisa, a gente tem que esticar a mão num lugar cheio de piranhas, velho. Como é que eu vou fazer isso? Mano, sem zoeira, sempre que eu fui pescar com meu pai ou com minha mãe... Minha mãe não, mas meu pai, né? Mano, eu morria de medo desses negócios de piranhas, essas... Ai, meu Deus, calma. Calma, 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 calma. Agora. Devolve aqui. Ah, seu bastão, você não é muito homem não, né, senhor? Ih, o vampiro, velho. What the fuck, mano? Ou eu posso pegar a água aqui quente, que eu posso jogar no vampiro e ele pode derreter. Ou certamente eu posso pegar o alho que tá ali em cima, velho. O alho vai ajudar a gente muito mais. Ó. Peguei o alho. Nice, men. Gente, o vampiro desmaiou praticamente. Oh, 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 oh. Esse daqui é eu na escola. Só que mudando... Pra ser diferente, eles colocaram uns redimuinhos aqui, uns negócios ventilando, uns ventilador. E aqui a gente vai colar do moleque na escola, velho. Mas como eu não sei? Vou vir pra cá, ó. Olha isso, velho. A gente vai roubar a prova do moleque, velho. Ah, não vou fazer isso, mano. Mano, eu morria de medo de colar na escola e praticamente a professora tira a minha prova, velho. Eu morria de medo disso. Mas roubamos a prova dele aqui, ó. Nice! Colei com sucesso, velho. Próximo. Oh. Oh, oh, oh. Tem muitos dogs aqui. Ai, meu Deus. Vai relar naquele doguinho ali. Eu não posso relar nos doguinho. Ai! Meu Deus! Ele mandou os cachorros atrás de mim. Não! Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que fazer alguma coisa e pegar a chave do carro, mano. Ah, aqui, ó. Caraca, velho. É muito difícil. Esse foi difícil, mano. Porque praticamente a gente tinha que roubar a chave do cara com dois dogs, mano. Imagina que você vai colocar o braço em algum lugar e de repente o dog arranca seu braço fora. Aí você não tem mais braço pra você pegar mais nada. Aí ia ficar ruim. Ok. Eu tenho que chegar no tesouro lá embaixo sem relar nas dinamites que explodem. Aqui, aqui. Easy. Isso daqui foi fácil. Isso daqui foi fácil. Beleza. Piratinha. Deu certo. Uou! Uou! Ah! O cara... Ih, minha namorada ficou apaixonada por... Ih, aí dá ruim, hein, senhor. Você tá com uma mina e ela fica apaixonada por outro? É esquisito. É esquisito. Termina com essa menina, velho. O cara tava de peruca, mens! What the fuck? Mano, o cara tava de peruca, velho. O que que é isso, mano? Eita! Ah, eu tenho que roubar as roupas dele, mano. É estranho roubar as roupas do cara, né? Mas tudo bem. Vamos pegar as roupinhas dele aqui, suave. Ok, roubei a roupinha dele. Bora pro próximo. Tem que arrumar um jeito de pegar a chave ali do guarda, velho. Deve ser aqui por baixo, ó. Não! Quase que eu... Meu Deus, velho. Quase que eu me ferro com o policial, mano. Calma, eu tenho que dar um jeito de pegar a chave. Aqui, ó. Peguei. Nice. Escapei da prisão, velho. Nice! Bora pro próximo. Perfeito. Uou. Eu tenho que roubar essas paradas, velho? What? Ah, eu não tô entendendo, velho. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que roubar uma das folhas. Mas qual que eu tenho que roubar, mano? Tipo, é essa? Ah, eu tenho que roubar todas. Entendi, entendi, entendi. Tá safe, tá safe. Beleza, eu tenho que ir lá no começo e pegar todas. Uop! Boa, mens. E o cara ficou desnorteado porque ele não sabia o que estava mostrando pra namorado. Ih, a gente vai roubar de novo a roupa do cara, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Olha o rolê. Ele viu! Ah, a gente tem que ir pelas costas dele, mens. Calma. Como que eu vou fazer isso? Peguei. Nice! E o moleque lá ficou morrendo de frio peladito. E a gente com a roupa de frio. Oh! Oh! Mano, eu tô uma raiva disso. Minha mãe queixou de fazer isso, gente. Ela coloca som bem alto de manhã quando eu tô dormindo, velho. Eu fico muito com raiva. Mas fazer o quê, né? Se eu falar alguma coisa, eu vou apanhar? Então eu não posso falar. Ok, calma. Beleza. Ok. Vou pegar aqui agora. Mano, tem um... Mano, como que eu vou fazer? Ah, aqui, ó. Caraca. Olha o rolê. Mano, tá ficando muito mais difícil. Olha o trabalho que a gente teve pra pegar esse. Mano, deu muito trabalho. Eu acho que cada vez que a gente vai passando de nível, o mais difícil vai ficando, mens. O que é que eu tenho que fazer? Ah, o guarda-sol ali, velho. Ui! 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 Esse aqui foi fácil. Esse aqui foi fácil e rápido, mano. E a gente boia o cara tomando sol. Bora pro próximo. Uou! Plantas carnívoras! Como que eu vou passar aqui? Fácil, fácil, fácil. Salvei o gaviãozito ali, mano. Só tem que tomar cuidado, velho. Calma aí, eu tenho que ir pra cá, ó. O que? A minha namora tava me traindo com outro, velho. Tava cheio de marca de PJ. Ixi, velho. O que foi isso, mano? Aí tá tão me trolando. Aí não, velho. Aí não. A minha namora tava me traindo com outro sticker, mano. What? What the fuck, mens? Ok, calma. Eu tenho que pegar o ossito ali. Mas tem vários doguinhos, mano. Como que eu vou fazer isso? Peguei, 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 peguei. Deu bom, deu bom, deu bom. Nice! Pra ele fugir, ele jogou o ossinho, velho. Vixe, aqui vai ser tenso, hein. Aqui, aqui. Fácil, fácil, fácil. Fácil demais, velho. Roubamos a paradinha aqui pro Stickman. Wow! Tchau! Praticamente ele tentou me roubar a minha namorada, só que não deu muito certo. Ok. Eles tão cantando, velho. Eu vou ter que roubar? Meu Deus, velho. Eu saí com a menina aqui e a gente tá sem dinheiro pra pagar. E aqui atrás, ó. Aqui atrás tem um cara... Na verdade, tá do outro lado. Tem um cara com uma carteira. Vou ter que pegar, velho. Vou ter que pegar. Desculpa, senhor. Tá aqui, senhora. Ó, eu tenho dinheiro. Eu sou rico. Eu sou milionário. Próximo. Ok. Ah, eu não posso... What? Ah, mano. É só pegar direto, velho. Ok. Esse pá deve ser por aqui, ó. Não. Calma. Pensa, pensa. Nice, velho. Eu não sei. Parece que a gente roubou uma fruta aqui, velho. Nem parece que é um diamante isso. Hum. Hum. Aqui vai dar... Ai, meu Deus. Ai, que agonia. Vai, ai. Calma, calma. Ai, meu Deus. O que eu faço aqui? Peguei, peguei. Encostou no pezito dele, só que ele nem percebeu, mano. Mano, o cara roubou no xadrez. O cara roubou minha carteira. Ai. Por aqui, ó. Ai, errei de novo. Eu pensei que isso daqui era uma árvore, velho. Mas não é. É como se fosse uma imagem só. Aí, ó. Otário. Rouba minha carteira não, velho. Oxi. Ai, peguei a aguinha, velho. Não era mais fácil ele chegar lá e pegar água normal, velho. Não precisa de esticar o braço assim e tudo mais. Que de boa. Ai. Tinha uma piranha ali, velho. What the fuck? Mano, eu nunca ia esperar essa piranha, velho. Calma. Vamos embora, senhora. Easy. 65, velho. Bora pro próximo. Uou. Tem um spam. Meu Deus. Acho que dá pra pegar de boa. Peguei. Tô, senhora. Só a bolsa aqui perdida. E você pode se apaixonar por mim. Seria fácil se fosse assim, né? A moça perde uma bolsa e você vai lá ajudar ela a ficar apaixonada. Seria ótimo. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Ok, calma. Eu tenho que arrumar um jeito de chegar lá embaixo, velho. Deve ser por aqui, ó. Ai, meu Deus. Mas eu vou encostar ali. Ah! Calma. Como que eu vou fazer isso? Ai, mano. Eu dei um soco no nariz do cachorro. Eu dei um soco no nariz do cachorro. O que the fuck? Como que eu vou fazer aqui, velho? Ah, eu relei ali, mano. Esse pá não deve ser por ali, não. Deve ter alguma coisa por aqui, ó. Esse pá deve ser aqui, ó. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É algum jeito pra gente pegar aquilo ali, velho. Sem sofrer tanto. Será que é por aqui, mano? Eu tô achando que é por aqui, tá vendo? Ó. Não. Não é assim. Não é assim, velho. Será que por aqui não dá? Por aqui não dá? Como que eu vou pegar esse negócio, velho? Porque se eu pegar por aqui, a carta praticamente dá um tapa na cara do cachorro, velho. A única coisa que a gente tem pra pegar é aqui, ó. Isso daqui é o único obstáculo, tá ligado? E se eu ir por baixo aqui? Será que é assim? É. Caraca, velho. What the fuck? Vai ficando mais difícil cada nível que passa. Uou. Bandeirinho dos lanches. Ai. Eu não tô passando a fila, não, senhor. Você tá maluco? Não tô furando fila, não. Não, 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 não. Aqui tá errado. Aqui tá errado. Calma. Calma. Talvez a gente tenha que fazer isso daqui, ó. Não, também não. Calma. A gente tem que arrumar um jeito de pegar ali, velho. Ó, 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 ó. Ô, cortei a fila, velho. Saí comendo meu lanche suavemente. Bora pro próximo. Ô. Ô. Como que eu vou roubar o bagulho dele ali? Ai, tem um doguinho ali, velho. Cuidado. Peguei. Nice. What the fuck, mano? Mano, nem pegou no doguinho. Ué? Só isso? Meu Deus, esse daqui foi o mais fácil de todos, velho. Que caixa que eu tenho que pegar? Será que ela tá na frente dela? Essa mesmo. Tem uma com pirulitos aqui, não é fácil você pegar da sua frente, senhor. Você tem que pegar da mulher? Nossa, esse cara tá enchendo o saco, mano. Eu vou puxar o bagulho ali. Aqui não dá. Tem que ir por cima. Pronto, pronto. Paz, paz, paz. Ok, nível 83. Deu uma avançada aqui pra ver se tinha algum nível que compensava a gente passar. Bora. Eu tenho que roubar um papel gênico do cara, velho. Mas tem uma lâmpada, mano. Eu tenho que tomar cuidado com essa lâmpada. Quando ela tá acesa, eu acho que ele olha. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus, calma. Eu vou pegar... Eu preciso do papel gênico, senhor. Dá pra mim? Uh. Agora eu tenho papel gênico pra me limpar e você não, senhor. Então, pessoal, esse é o vídeo, esse vídeo do... Necessitamos ajudar o Stickman. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, inscreve, ativa o sininho aí que eu posso assistir todos os dias aqui a meio-dia. Mesmo se o YouTube não enxerga você por causa dele buga, entra aí que todo dia tem vídeo. Mano, hoje saiu atrasado, ontem também porque eu tive uns compromissos pra fazer, correria da faculdade e tudo mais. Mas a partir de amanhã já começa a sair normal o vídeo a meio-dia. E não esqueçam, dia 28 tem vídeo aqui no canal de esse screen que vai ter vídeo a semana inteira e vai ser muito insano. Então esse é o vídeo. Comenta o cachetar do vídeo, comenta o cachetar do jogo, comenta a fase que vocês mais gostaram. E é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí